Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que é o Indie Kid, que é o novo estilo do momento. Então assista até o final, porque eu vou mostrar pra vocês como fazer um look bem fácil com as roupas que você tem em casa. Espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E agora sim, bora pro vídeo. Oi, meus chus, lindos e maravilhosos! Então, bom, gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre o que é Indie Kid. Muita gente tá perguntando pra mim lá no Instagram o que é esse estilo, porque eu já falei sobre esse estilo lá no meu Instagram. Então, antes de tudo, se você não me segue lá, já vai me seguir, que é Então Roberta. Eu já falei um pouquinho sobre esse estilo, mas não me aprofundei, não cheguei em detalhes, só falei um pouquinho pras pessoas entenderem. E hoje aqui eu vou falar pra vocês sobre o que é esse estilo. Lembrando que se você não conhece, ele ficou famoso agora, assim, do nada. Do nada não, gente. Agora, na quarentena, a galera ficou sabendo desse estilo que se chama Indie Kid. E eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que é esse estilo, vou dar várias dicas pra vocês. Vou mostrar pra vocês no final um look Indie Kid. Eu espero que vocês gostem bastante, porque é um estilo que eu tô gostando muito. E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos desse tipo de, tipo, o que é tal estilo, né? Nesse caso, Indie Kid, mas se vocês quiserem, faça o que é soft girl, o que é... Sei lá, gente. Vocês que sabem. Vocês que escolhem os estilos e daí eu falo aqui pra vocês. Mas hoje eu vim falar sobre o Indie Kid, que ficou muito famoso, principalmente lá no TikTok. Foi lá onde eu conheci esse estilo. Então, bora lá. Se você não conhece ou conhece um pouquinho, é muito legal ficar sabendo. Porque eu realmente gostei bastante. E eu espero que vocês gostem também. Antes de eu começar a falar pra vocês sobre o que é, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Porque assim vocês me motivam a trazer mais vídeos desse tipo. Então, deixa o like pra trazer mais desse tipo. E até porque eu amo muito. E se vocês deixarem muito like, eu vou fazer com muito amor de carinho pra vocês. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal também e ativa o sininho pra você poder receber o vídeo. Agora sim, chega de enrolar. Eu já falei um pouquinho aqui. Então, bora lá. Vamos começar. Gente, o nome Indie Kid vem da palavra Indie. Que Indie, no caso, é um estilo musical. Que vem de independente. Independente. Em inglês e em português quer dizer independente. Mas, o que que isso tem a ver, gente? O independente e o Indie significa que é aquelas bandas ou cantores que não tem uma grande produção por trás de tudo. Então, não tem um estúdio pra gravar. Não tem um produtor. É tudo ele mesmo. É como diz, independente. Entendeu? E daí, as pessoas começaram a escutar esse estilo de música e tal. As pessoas que eram Indie. E daí, até a galera começou a virar Indie. O Indie começou a virar um estilo de roupa também, né? Um estilo de vida, assim. Começaram a virar um estilo de vida. Até as pessoas que não escutavam as músicas Indie. Tavam virando Indie também, né? Por causa do estilo. Porque era um estilo muito legal da época. Lembrando que é um estilo que não é de agora. Não é. Não surgiu do nada. Como eu disse pra vocês. Já tá um tempão aí. Meus pais disseram que eles já usaram esse estilo também. Então, era um estilo bem usado na época. Lá, 90, 2000, mais ou menos, assim, gente. Por isso que tem essa palavra Indie. Eu já vou explicar pra vocês o que é o Indie Kid, né? Mas é que vocês precisavam entender o que é o Indie Primeiro. Pra vocês entenderem o que é o Indie Kid. Hoje em dia, o estilo tá voltando. Como vocês sabem, vários outros estilos que são mais antigos estão voltando pra agora, gente. Tem muito, muito, muito dos estilos que vocês veem aí. São estilos que já foram moda. Mas agora tá voltando pra moda. E esse é um dos estilos. Porém, ele veio com algumas modificações. Com algumas diferenças, né? Até porque meio que os estilos evoluem. E ele evoluiu, né? Até porque a gente tá no século XXI. Já é outra coisa, gente. E tal. Então, mudou um pouquinho. E agora se chama Indie Kid. Mas por que Indie Kid? Como o nome já diz, Indie Kid, que é criança, é um estilo mais infantil. Porém, não quer dizer que seja um estilo onde você só vai ter coisas de criança e tal. Se você vai parecer uma criança. Não, gente. A galerinha Indie Kid gosta muito de sair ao ar livre, assim, gente. Fazer artesanato. Eles adoram decorar os tênis, gente. Os pratos dos tênis. Tipo, All Star. Our First One. Eles gostam muito de fazer várias coisinhas com miçanga. Tipo, colarzinho. Colocar nos tênis também. No cabelo. Adoram fazer esse tipo de coisa. Amam andar de skate também. Gente, sério. É um estilo que, assim... Eu admiro demais. E outra coisa, gente. Que eles gostam muito de fazer. É decorar o quarto. O quarto deles são super, hiper, mega decorados. Assim, é um quarto cheio de informação, entendeu? É um quarto com muita informação. Vai estar aparecendo várias fotos aí na tela pra vocês. Tem alguns exemplos das coisas que ele gosta de fazer. Tipo, piquenique. Essas coisas que eu acabei de falar. Pra vocês terem uma ideia de como são. E assim, eu acho muito legal. Gente, sobre o estilo, assim, mais na cabeça. Vamos dizer assim. Os acessórios que ele usa na cabeça. Sem ser da roupa. Eles gostam muito de usar buckets. São aqueles chapéus de pescador. Vocês já devem conhecer que ficou muito na moda toda. Tem muita gente usando hoje em dia. Também, bandanas. Não a bandana amarrar assim. Mas sim aquela bandana que fica caidinha, assim. Eu já usei também. É muito lindo. Eu adoro usar bandana desse jeito. Usam faixinhas desse jeito. Também desse jeito eu tô usando. Também gostam muito de fazer as miçanguinhas no cabelo. Trancinhas. Eles também gostam muito. E fica muito lindo. Então, realmente, quero fazer no meu cabelo. Que eu ainda não fiz. Mas um dia vou fazer. E parece ser muito legal. Acho que agora você tá com vontade de saber como que é o estilo roupa. Como que é o estilo roupa, Roberto? Como é que é o estilo? Como eles se vestem? Porque eu quero muito saber. Eu amo o estilo deles. Adoro, principalmente, né? O estilo que eles usam nas roupas. Eu acho muito legal. E sério. Eu espero que vocês gostem também. É um estilo bem descolado, assim. Roupas confortáveis. Nada de roupa muito diferente, assim. Eles gostam de croppeds justinhos, assim. Eles gostam de blusões também. Então, é um estilo bem diversificado. Não tem só um tipo de roupa, assim. Eles gostam muito daquelas calças largas. Eu não sei o nome direito, gente. Mas é uma calça mais larga, assim. Que ela é apertadinha aqui na cintura. Mas é larga pra baixo. Eu acho muito linda. Como eu disse pra vocês, gostam muito da All Star. Air Force One. Gente, vocês não precisam necessariamente ter um All Star ou ter um Air Force One. Porque existem vários outros tênis que são bem parecidos. Que não são dessa marca, né? Porque Nike e o All Star nem sempre... O Converse, né? Nem sempre é muito barato. Então, claro, gente. Tem várias outras marcas que são bem parecidas. Outros tênis que são bem parecidos. Que dá pra, assim, improvisar, né? Amo. Gente, eles também gostam de umas sainhas. Eles gostam daquelas saias que são... Tem babadinho, assim. Também gostam das regatinhas. Gente, as regatinhas... Eu vejo eles usarem muito regatinhas. Também usam bastante as camisas curtinhas. Sério, eu tô muito ansiosa pra fazer. Eu juro que um dia eu faço pra vocês. Uma camisa curtinha. Talvez eu faça lá no meu Instagram. Então, vejam lá no meu Instagram. Sabe, gente? É tipo... Uma camisa. Aquela camisa do botão, sabe? Mas ela é um cropped. E, sério, é muito linda. Eu quero muito fazer. Um dia eu vou fazer assim. Eu tô muito ansiosa pra fazer. Como eu tinha falado pra vocês. É um estilo bem diversificado. Não tem uma coisa certa, assim. Você só vai poder usar roupas desse estilo. E se você quiser usar roupas de vários estilos, você pode. Porque a vida é sua. E você que decide qual vestido você quer. Tá bom, gente? Eles também não ligam pra opinião dos outros. Eles usam as roupas que eles querem. Se eles quiserem usar uma roupa desse jeito, eles usam. De outro jeito, eles também usam. Eu acho isso muito legal, gente. Porque meio que você não precisa seguir um padrão. Entendeu? Você pode usar roupa que você quiser. Porque eles conseguem transformar qualquer roupa em indie. Então, eu acho muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês um look que eu montei com as roupas que eu tenho aqui em casa. Então, você também pode montar com as roupas que você tem aí em casa. Inclusive, eu já fiz algumas roupas, alguns looks lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá. Então, Roberta, eu tô sempre falando mais do indie com vocês. Nos stories, tu fala alguma coisa de indie e tal. Jogo assim. Lá no Instagram, eu ensinei a como editar as fotos indie. Porque sim, é um estilo tão grande assim que abrange várias coisas. Como eu falei, o jeito de se vestir, a música, o filtro, as edições das fotos. Então, eu acho muito legal, gente. Sério. As fotos que eles tiram, as fotos que eles editam, no caso, são fotos mais saturadas. Com a saturação mais alta, uma foto mais colorida. Então, por isso também remete mais ao infantil. Porque são coisas mais coloridas. Eles não gostam muito de ficar usando sempre roupas neutras. Gostam mais de usar roupas mais coloridas. Eu acho muito legal. Como eu disse, as fotos deles sempre tem várias coisas bem coloridas. Eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos. De fotos que eu tirei aqui na minha cidade. Que são indie. Tá bem coloridona assim. É bem indie. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô com o mesmo look que eu tirei no mesmo dia. Mas eu gostei muito dessas fotos. Então, pra vocês terem uma ideia assim do que quer dizer. É muito top. E dá pra fazer com as coisas que você tem aí na sua casa. Com certeza. E é muito legal. Inclusive, como eu disse, ensinei lá no meu Instagram como editar desse jeito. Mas é muito fácil, gente. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, né. É aumentar mais a estruturação. Diminuir um pouco o brilho. E aumentar bastante a nitidez. Porque dá aquele estilo mais antigo. Assim, deixa a foto com um aspecto mais antigo. Aumenta um pouquinho o granulado também. E vai ficar top essa foto. Me marca lá no Instagram. Eu posto uma foto com essa edição. Me marca. Porque eu vou estar vendo. Eu sempre olho as fotos que vocês editam com as minhas edições. Tô sempre curtindo e comentando, beleza? Então, me marca lá. Mas agora sim. Chegando em rolação. Eu já expliquei pra vocês o que é indie. Eu quero ver vocês fazendo esse estilo. Mas calma. Não sai do vídeo ainda. Porque eu vou mostrar pra vocês um look que eu fiz com as coisas que eu tenho em casa. Lembrando que eu não tenho um monte de roupa aqui na minha casa. E também não tenho várias roupas que são parecidas com o do estilo indie. Mas eu consegui fazer um look pra vocês. Então eu vou mostrar. Espero que vocês gostem. Ó, gente. Já coloquei o look. Coloquei uma bandana na cabeça. Mas podia também ter sido uma faixinha. Porque eu também tenho faixinha. Aqui, gente. A minha blusa. Eu vou contar pra vocês. Pra vocês verem o que vocês conseguem fazer na casa de vocês. O que que é essa minha blusa? É o pijama, gente. É um pijama. Era uma blusa do meu primo. Que eu peguei dele. E daí, eu tava usando de pijama. Mas transformei em uma blusainte. Que eu falei pra vocês que elas gostam muito de... Gostam muito de regatinhas. Então eu coloquei essa regatinha. Sério. Ficou muito legal. Já tem vários desenhos. Assim, como eu falei. Eles gostam das coisas mais coloridas. Daí, coloquei uma calça jeans. Eu não tenho calça jeans larga. Então eu coloquei uma calça jeans normal. E no pé, eu coloquei o meu Air Force. Que eu tenho esse Air Force aqui, gente. Que é o Air Force Shadow. E esse colorido, né. Então eu coloquei ele. E eu coloquei umas miçangas. Assim, eu não achei miçanga na minha casa. Essa miçanga aqui, gente. É do patinho da Soluna que eu tinha. E essas miçanguinhas aqui, eu peguei de uma pulseira aqui da minha casa. Então, pra vocês verem, gente. Eu não tinha todas as coisas. Eu não tenho todas as coisas. Mas, eu improvisei. Procurei coisas que tinha aqui na minha casa. Pra eu tentar fazer de um jeito que eu conseguisse me parecer indie. E, né. Ser indie. Eu quero ver vocês também. Sendo indie. A galera que gostou desse estilo. Quero ver vocês vestindo roupas aí da casa de vocês. Como eu disse, lá no meu Instagram tem outras roupas, né. Porque eu também posto foto lá no meu Instagram. E, o que eu queria falar pra vocês. Uma coisa que eu mesma fiz. E que vocês também podem fazer. É CDs, gente. Olha esses CDs. Eu mesma fiz os dois. Tenho mais um. Mas o outro não tá aqui comigo. Eu fiz com um Posca. É uma caneta que desenhei em tudo. E ela é pra qualquer superfície, entendeu? Então, eu fiz com essas canetas. Nesses CDs. Que eu tirei a parte desenhada do CD. E daí ficou transparente. E eu fiz isso. Se vocês quiserem que eu grave o vídeo aqui pro canal. Como que faz esses CDs. Eu gravo sim. Como eu disse pra vocês. Eles gostam muito de decoração. E isso aqui é uma decoração que eles gostam. Colocam no quarto. Que é CDs. Então, se vocês quiserem. Eu posso trazer sim. Esse tutorial pra vocês. Mas eu quero muito que vocês façam. Que vocês vejam. Que vocês podem fazer. Com as coisas que vocês têm em casa. Sobre a maquiagem. Gente, é uma maquiagem simples. Eles gostam. As meninas gostam muito de fazer olho de gatinho e tal. Uma maquiagem mais básica. Assim, no resto do rosto. A única coisa mais diferente é o olho de gatinho mesmo. E eu quero ver os meninos que assistem ao canal também. Fazendo estilo indie. Pra galera que quer mais inspirações. Procura no Pinterest Indie Kid. Vai aparecer várias fotos do estilo. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Realmente espero que vocês tenham gostado. Me digam lá no Instagram o que vocês acharam. Não esquece do like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Pra não perder os próximos vídeos. Um beijo e tchau. 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 Um beijo e tchau.